Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui, Mila, de novo. Eu fiquei pensando aqui em casa em fazer uma atividade com essas crianças, que eu estou morrendo de saudade delas, nessa quarentena aqui que todo mundo está passando. E esse vídeo é isso, a gente vai tomar uma proposta para a gente fazer uma atividade de artes com essas crianças. Vai ser um vídeo gravado, então assim, eu vou fazer uma demonstração aqui um pouco mais rápida e vocês vão poder fazer pausa a hora que vocês quiserem para parar, fazer o passo a passo e desenvolver a nossa atividade, tá bom? Então, o que é a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje vai ser fazer uma máscara. Então, vocês crianças vão fazer uma máscara. A máscara hoje, todo mundo sabe, na nossa atual situação, uma situação difícil aqui, que o mundo inteiro está passando, é algo praticamente obrigatório. Não é como, por exemplo, na Ásia, que as pessoas já têm o hábito de usar a máscara por uma questão cultural e tudo mais. Aqui é uma questão da nossa segurança. Então, vocês crianças hoje vão fazer uma máscara super legal, que eu que eu bolei aqui para vocês fazerem. É fácil, o material todo mundo tem em casa. Então, eu vou passar agora o passo a passo para vocês e eu quero que vocês façam essa máscara para vocês usarem. Olha que legal, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o material que a gente vai precisar para a nossa máscara? A gente vai precisar de uma folha A4, uma folha em papel branco, um papel A4, formato A4. Nós vamos precisar também de uma caneta, ok? Na verdade, pode ser várias canetinhas, porque depois a gente pode fazer uma decoração bem legal, mas uma caneta a gente vai precisar e uma tesoura que corte tecido. Então, aqui para os pequenininhos aí, papai, mamãe, quem estiver do lado, dá uma ajuda aí, né? E vocês que já são, mas tem um pouco mais de idade, na hora de usar tesoura, já sabe, cuidado para não cortar o dedinho, enfim, tem que fazer cuidado essa hora, né? Então, a primeira coisa, e a gente vai precisar também, sim, importante, uma camiseta velha. Sabe aquela camiseta que, de repente, já tem um furinho ou então que você não gosta mais, que não usa mais, que já ficou pequena, ou mesmo uma calça de ginástica, mas tem que ser um tecido elástico, isso é muito importante, tá bom? Eu escolhi aqui uma camiseta branca velha, porque eu queria fazer uma decoração depois na minha máscara, tá? Então, peraí que vou mostrar rapidinho aqui para vocês, né? Eu peguei uma camiseta branca, tá bom? Que eu não uso mais, e eu vou usar esse material aí para fazer a minha máscara, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o papel, tá bom? E vai dividir ele em três. Então, a gente vai ver essa parte mais comprida aqui, o meu tá também dobradinho aqui, eu já fiz uma experiência para mostrar para vocês. Como que a gente divide isso em três? A gente faz assim um S, ó, tá vendo? Um S, tá? E tenta juntar as pontinhas. Ó, gente, não faz assim, não, tá vendo? Porque essa aqui não tá ali, ó, tem que juntar. Tanto de um lado, quanto do outro, tá? Então, vai, vai andando, vai empurrando até você chegar. Ó, chegou o meu já deu, tá vendo? Chegou aqui, você segura aqui, põe em cima da mesa e passa a mão para ele ficar retinho. Vou fazer isso agora aqui no meu, tá? Pronto, tá aqui, ó, prontinho. Ficou em três. Esse formato aqui, que eu escolhi hoje para passar para vocês, é um tamanho ideal para vocês, crianças, tá bom? Essas crianças entre 5, 9, 10 anos, por aí. Então, é um tamanho que vai dar certinho para vocês. Para mim, por exemplo, já vai ficar pequena. Para o papai e para a mamãe, vai ter que fazer um pouquinho maior, porque a máscara tem que fechar o nariz e a boca. Ela tem que estar assim em cima, ok? Então, assim, esse formato aqui é um pouquinho pequeno para os adultos, mas para as crianças ele é perfeito. E se for uma criança um pouquinho menor, talvez tenha que diminuir um pouquinho, tá? Papai e mamãe, a gente aumenta, põe mais altura aqui, aumenta um pouquinho ali, é simples, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso molde e olha que eu nem cortei, não precisa nem cortar, deixa ele assim mesmo dobradinho. Vai colocar em cima do tecido e vai fazer um contorno com a canetinha em volta dele no tecido. Eu já fiz isso aqui para vocês e eu vou mostrar, que como eu disse antes, isso aqui é um vídeo, vocês vão poder pausar ele a hora que quiserem para poder fazer o passo a passo, né? E o meu tá aqui, ó, perfeito, ó, peguei o pedaço do meu tecido e pus o papel em cima e contornei. E super tranquilo, né? Tudo bem? Na hora que vocês forem escolher aonde cortar esse tecido, não vai pegar logo lá no meio da camiseta, pega num cantinho o suficiente do tamanho de colocar o papel, porque assim vocês vão poder fazer várias máscaras e ir adaptando o tamanho delas, se for o caso, né, dessa necessidade, tá? Então, o próximo passo, o que que é? É a gente pegar a nossa tesoura e cortar em cima da linha pra ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar exatamente o corte que nós marcamos. Vocês vão fazer um corte em cima da linha. Quem tá aí usando a tesoura sozinho, cuidado com os dedinhos, né? Quem tá pequenininho, pequenininho, precisa de uma ajuda, deixa o papai e a mamãe que tiver em volta aqui ajudar, tá bom? Faz esse corte. Tendo esse pedacinho bem cortado aqui, é super fácil. Agora, a gente vai juntar essas pontinhas aqui, ó, tá vendo essas duas pontinhas abertas aqui? Tanto em cima, quanto aqui embaixo. Deixa eu pegar e juntar bem direitinho aqui pra vocês. Tudo bem? Juntei aqui, ó. E aí, eu vou juntar as quatro, tá bom? Pôs as quatro pontinhas juntas, se tiver uma mais pra lá, uma mais pra cá, acerta elas, deixa bem certinha, tá bom? Ó, deixa bem certinha aqui. Não é desse lado aqui, não, tá vendo? É do lado que é aberto. Tranquilo? Fez essa dobrinha aqui, o nosso próximo passo é pegar a canetinha de novo e fazer, ó, uma curvinha, uma linha. Faz uma curvinha, mas desse lado aqui, ó, desse lado aqui das pontinhas abertas que a gente acabou de juntar. Não é desse lado fechado, é do outro. Faz essa curvinha aqui e vamos pegar a nossa tesoura com cuidado, de novo, criançada, né? E tac, 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 e vamos fazer esse corte aqui. Então, o nosso tecido vai ficar cortadinho desse jeito. Tudo bem? Super fácil, né? Tranquilinho até agora, né? Uma vez cortadinho desse jeito, agora a gente vai pegar a nossa canetinha de novo e vai fazer agora uma linha. Tá vendo que essa linha, ela vem agora do lado que tá fechado, não é mais do lado que tá cortado, ela é do lado que tá fechado, tá vendo? Ela vem aqui, ó, vem seguindo, pá, pá, pá. Muito importante, criançada. Olha, vocês não podem ir até o final e não podem chegar na pontinha, tem que ter um espaço sobrando, ela não vai até o final, tá bom? E agora, o nosso passo é simplesmente pegar e cortar a... Deixa eu pôr aqui direitinho pra mostrar, cortar aqui, ó. Cuidado pra não cortar até o final, não pode. Tem que deixar um pedaço aqui fechar sem cortar e um pedaço aqui também sem cortar, que é justamente onde a gente vai encaixar a nossa orelhinha, tá bom? Perfeito? Fazendo esse corte, nós temos esse resultado aqui, olha. Tá vendo? Olha que legal. Uma mascarazinha super simples pra vocês mesmos, crianças, fazerem isso, tá? Então, aqui, essa máscara não vai caber em mim, porque eu não sou uma criança, então, eu tenho meu rosto já um pouquinho maior, tá? Mas, em vocês, ela vai cobrir o nariz, vai cobrir a boca aqui, e vocês vão prender ela aqui no ouvido, na orelhinha e no outro lado também, tá bom? Em mim não vai entrar, porque eu fiz pro tamanho de vocês, tá? Então, vamos lá. Esse pedacinho de malha que vocês mesmos fizeram é uma máscara simples de uma malha fininha. Se for um tecido mais grosso, ela vai ser até melhor, tá bom? Porque protege um pouquinho mais. Então, eu queria fazer uma pergunta agora pra vocês. Quem sabe me responder, quanto tempo a gente pode usar uma máscara? E como que a gente deve, depois desse tempo passado, o que a gente deve fazer com essa máscara? Como que a gente pode lavar essa máscara? Quem sabe responder isso, né? Manda uma mensagem aí pra mim, tá bom? E quem não sabe, vamos conversar sobre isso agora, tá bom? Uma máscara fininha dessa daqui são duas horas no máximo, tá bom? Ou até o momento que ela ficou meio úmidazinha aqui no nariz, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar ela, vai guardar dentro de uma sacolinha, fechar, chegar em casa, vai dar pra um momento, papai, pra eles higienizarem a máscara e você poder usar de novo, tá? Se vocês usarem uma canetinha aqui pra decorar com caneta de tecido, não tem problema, que depois de lavar ela vai ficar super bonitinha também, tá bom? Então, aqui vocês vão poder decorar do jeito que vocês quiserem. Pode ser uma coisa mais fofinha, umas flores, umas, sei lá, ou até uma boca meio de caveira, aquela coisa meio ninja pra vocês meninos aí que curtem, entendeu? E é, olha, super gostoso de fazer, vocês podem fazer várias máscaras pra você, é importante agora, todo mundo tem que usar, é uma questão de segurança. E outra coisa, criançada, vocês podem até fazer pros bonecos de vocês, é uma brincadeira super legal, vamos colocar máscara em tudo quanto é bonequinho que vocês têm aí, seja eles um super herói ou eles têm que se proteger também, suas bonecas e tudo mais. Então, olha aqui, tá aí a nossa atividade de hoje, eu vou super estar esperando aqui vocês me mandarem uma foto da máscara de vocês pintada com vocês usando. Então, essa, eu vou adorar receber isso daqui, né? E essa foto e esses comentários de vocês. Então, vai, hoje foi a nossa primeira atividade, né? Pra gente fazer em casa, vem outras por aí, então, tô esperando aqui a resposta de vocês, né? Me mandem as fotos, eu quero ver vocês com as máscaras todas decoradas e tudo mais. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau, tchau!